O Eric Flores, que é o jogador mais veloz da equipe do Boa Vista, está na intermediária ainda. Aí fica impossível buscar o contra-ataque. Cirino recebeu, levou a melhor na corrida, entrou na área, bateu! Gol! E é do artilheiro! Marcelo Cirino! Para o Flamengo! Numa das suas especialidades, a velocidade em posição legal, recebe o passe, deixou para trás o zagueiro Cristiano e com a perna direita.